Sou usuário de drogas. Por causa de uma denúncia, foram na minha casa e acharam um pó branco. Fiquei preso porque a lei de drogas não deixa esperar julgamento solto. Quando descobriram que era fermento, eu já estava há quatro meses na cadeia. E agora, quem vai dar emprego para um acusado de tráfico? Ajude o Brasil a praticar uma política de drogas mais justa e eficaz. Acesse aprecisomudar.com.br e assine a proposta. Acesse aprecisomudar.com.br